A gente dá muita importância nesse tipo de ação, porque desde o início da fundação do Brasil, por volta de 1940, a gente vê que é o povo de Santa Rita que ajuda, não só de Santa Rita, mas nas cidades vizinhas também, mas o Brasil só sobrevive graças às doações do pessoal de Santa Rita. A gente tem, lógico, subvenções federais, municipais, dentro de algumas outras, mas tudo é em função do que o povo ajuda. Nós temos a aposentadoria dos idosos que ajudam, mas se fosse só isso, a gente não teria condição. Então, o povo de Santa Rita, a gente faz questão de frisar, é muito, muito, é solidário, todas as campanhas, festas de Santa Rita, o pessoal ajuda, festas do asilo, o pessoal ajuda e bastante. Então, é graças às doações do povo, seja em alimento, seja em doações de roupas, seja em móveis, coisas que a gente pode ou usar no asilo ou fazer dinheiro disso aí. A gente tem um bazar de roupas e coisas que é tudo revertido em prova do asilo. O que a gente vai passar para o senhor aqui não é muita coisa, não é... Mas, com Deus, é isso que é importante, é isso, é um pouco daqui, um pouquinho dali, né? É isso que faz, no montante, a gente dá conta de uma instituição tão, assim, importante para a nossa cidade, para os nossos idosos, né? Nós somos, aí, hoje, 81 idosos, que dependem muito disso daí, né? E ações disso aí ajudam o povo a conscientizar, né? As crianças, nós recebemos visitas de crianças aqui, que vêm e vêem o que o pessoal doou, isso é muito importante, para nós podermos dar continuidade nisso aqui, por exemplo, desde 1940, vem uma equipe, depois vai... Se a gente não for dando esses exemplos, vai chegar um ponto em que ninguém está em condição disso, né? Então, isso é muito importante para nós. Tchau, tchau.